Olá meus amigos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Quem não está muito bem é o Wilson Witzel, com a notícia que saiu agora há pouco aí, cerca de 30 minutos, 40 minutos, ele deve estar agora sem o restante de cabelo, deve ter perdido todos os cabelos aí. Gente, Edmar Santos fechou um acordo de delação premiada com a PGR e vai apresentar provas que ligam o Wilson Witzel aos casos de desvio de dinheiro na saúde. Esse caso, esse esquema todo que levou a cúpula da saúde no Rio de Janeiro a ser presa, está ligado ao Wilson Witzel, segundo o Edmar Santos, que promete apresentar um dossiê entregando provas contra o governador. Sempre disse e sempre apostei que o Wilson Witzel seria o primeiro governador a ser epitimado por conta do Covid e seria o primeiro a ser preso. Continuo apostando e creio que vou ganhar, tá certo? Vou colocar aqui na tela. Tá aqui ó, conexão política, foi onde eu vi a matéria. Ex-secretário de saúde do Rio acerca da delação premiada e diz que entregará provas contra Witzel. O ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, acertou um acordo de delação premiada que envolve o governador Wilson Witzel. Ele prometeu entregar um dossiê com evidências que revelariam a participação de Witzel no esquema que mandou a prisão, a cúpula da Secretaria de Saúde no Estado. De acordo com o telejornal RJ2, o acordo de colaboração foi feito com a Procuradoria-Geral da República, mas ainda aguarda a homologação da Justiça. O acordo está fechado. Só está esperando agora um ministro do Supremo homologar o acordo, ou o ministro do STJ. Homologando o acordo, ele vai apresentar as provas que serão entregues à Justiça Federal. Tá certo? Então, a fonte da informação, quem deu o furo de reportagem, foi o G1. Então, eu fui pesquisar para ver se realmente batia com o que estava falando. Tá aqui, ó. Ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, acerta a delação e promete provas contra Witzel. Interessante, eu deixei um vídeo, tá certo? Eu deixei pausado aqui, por quê? Essa mensagem que está aí na tela, ela foi enviada por Edmar Santos para o governador, mas, por um descuido, ele acabou enviando para todos os seus contatos. A mensagem diz o quê? Governador, para o seu conhecimento, a imprensa está olhando com lupa tudo o que está sendo feito com os recursos. Com os recursos públicos nesse período. Também estão olhando com lupa todas as movimentações. Então, é um forte indício de que realmente Witzel estava ligado, estava sabendo o que estava acontecendo ali. Então, ele pode apresentar provas contundentes contra o Wilson Witzel. E aqui segue a reportagem, o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, acertou delação que envolve o governador Wilson Witzel em casos de corrupção na saúde. O acordo foi feito com a Procuradoria-Geral da República, mas ainda não foi homologado, como mostrou o reportagem do RJ2. Aqui você pode assistir a reportagem. Santos prometeu entregar um conjunto de provas que revelariam participação do governador Witzel no esquema que mandou para a cadeia a cúpula no estado do Rio, incluindo o ex-secretário. Pelas redes sociais, o governador disse que o compromisso dele com a população do Rio de Janeiro é governar com ética e transparência e que jamais se desviou do caminho da lei. E ninguém pode ser acusado sem provas. Vamos ver as provas a serem apresentadas. Isso aqui, gente, que eu queria chamar a atenção. Olha isso, esse tanto de dinheiro. Esse dinheiro representa vidas. Representa pessoas que morreram por falta de atendimento. Representa pessoas que morreram por falta de medicamentos. Tá certo? Representa pessoas que poderiam ter um tratamento melhor. Tudo isso está representado aqui, nessa imagem. Dinheiro desviado da saúde que poderia ter salvo vidas, mas estava na casa de Edmar Santos. E quem sabe qual o destino que ia ter? Será que seriam as contas de Witzel? Sempre que você vê, como nesse caso aqui, você vê aquela foto absurda de caixas e caixas, malas de dinheiro do Geddel, lembre-se, são pessoas mortas aquilo ali. Porque é o dinheiro que era para cuidar da população que está sendo desviada. Dinheiro que poderia ir para a saúde que está sendo desviado. Então, aquilo representa vidas. Esses caras teriam que pagar uma pena como se fosse assassinato. Tá certo? Porque de forma indireta é o que eles estão fazendo. Disputa pela investigação. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual estão disputando a investigação que envolve o desvio de recursos da saúde no Rio. O que acontece? Tanto o Ministério Público do Rio de Janeiro quanto o Ministério Público Federal estão investigando a mesma coisa. A PGR, o Ministério Público Federal, quer um inquérito no Ministério Público Federal e pede que essa investigação, a mercadores do caos, seja enviada ao STJ. Eu creio também que deva ser investigado pela Justiça Federal. Vamos ver aí o que a Justiça vai fazer. Sabe, a gente tem que torcer para que seja feita realmente justiça. Os indícios mostram até agora que eles são culpados. Mas vamos aguardar. Se forem culpados, que paguem. Mensagem divulgada por engano, está aqui, que eu tinha falado lá em cima, estão olhando com lupa. E não é só a imprensa não, meu amigo, nós também estamos. Nós aqui, brasileiros, que queremos o melhor para o país, estamos vendo e denunciando essas coisas aí. O que dizem os citados? Vamos lá. Pelas redes sociais, conforme disse lá em cima, com relações às informações divulgadas pela imprensa sobre um possível acordo de delação do ex-secretário Edmar Santos com a PGR, reafirmo com serenidade e firmeza o meu compromisso com a população do Rio de governar com ética e transparência. Minha trajetória de vida fala por mim. Jamais me desviei do caminho da lei. E desde janeiro de 2019, do objetivo de reerguer nosso estado. Nem eu e nem ninguém pode ser acusado de qualquer irregularidade sem provas. A defesa de Edmar Santos informou que o dinheiro não foi encontrado em nenhum dos endereços ligados ao ex-secretário. Sobre a delação, a defesa preferiu não se pronunciar, tá certo? Então agora a gente vai ter que fazer o que? Aguardar e tem que cobrar a justiça, porque não pode terminar em pizza. Pense ali, ó, 8 milhões de reais. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Quantas pessoas poderiam receber medicamentos? Poderiam receber um tratamento melhor? Um deslocamento para um outro hospital que tivesse vaga? Porque muitas pessoas morreram por não haver vaga no hospital? Pensem comigo, quantas pessoas não morreram em decorrência desse roubo específico? E quantas pessoas não morrem em decorrência de toda a corrupção que tem nesse país? Por isso que nós temos que cobrar. E é por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro. Por ele ter fechado a torneira da corrupção. Então vocês vejam. É necessário que a gente continue, sim, nosso trabalho continue se manifestando. Continue sem medo. Porque só assim esse país vai mudar. Agora, é um trabalho de formiguinha, um pouquinho cada dia. Mas temos que fazer sem esmorecer, sem ficar com medo, sem desistir. Porque é necessário para o país. Se você quer deixar um país melhor para os seus filhos, para os seus netos, é necessário que a gente se sacrifique em nome disso. Eu quero deixar um país melhor, quero deixar um país melhor para minhas filhas, o melhor para os meus netos, para os meus bisnetos. Que eles possam crescer aqui no seu país, sem querer ir embora para outro país, porque aqui não oferece oportunidades. Porque aqui você tem uma vida muito difícil. Porque aqui tudo é caro, você não pode ter nada, você trabalha muito. Mas não vê o fruto do seu suor. Tudo isso eu quero que mude. E é por isso que eu venho lutando, venho dando a cara a tapa. Meu irmão também é a mesma coisa, meu pai é a mesma coisa. A gente quer o melhor para o Brasil. E só fazendo isso, só cobrando as autoridades e as pessoas que são pagas para investigarem, que são pagas para cuidarem do Estado, que nós vamos conseguir mudar. É sem trégua, sem sossego para esses caras. Como eu falo, eles não podem dormir. Eles têm que ir deitar pensando, acordar pensando, olha, se eu fizer alguma coisa errada, vão me pegar. Olha, eu tenho que fazer isso certo, eu tenho que fazer isso direito. Tem que acabar com a corrupção. É isso que a gente tem que fazer. É bater nesses caras até eles fazerem o que a gente quer. E não o que é do agrado deles, o que vai beneficiá-los. Tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos. E que abençoe o Estado do Rio de Janeiro aí, porque eu vou te falar. Ali o negócio é difícil, cara. É difícil. Eu creio que seja um dos piores Estados do Brasil nesse quesito de corrupção. Um grande abraço aí e até a próxima.